e fala pessoal do canal tudo bem com vocês espero que sim jj garagem trazendo mais vídeo para vocês estou aqui no carro como vocês podem ver e o vídeo de hoje pessoal é na intenção de mostrar para vocês como que troca o cilindro o cilindro de ignição do palio de todos os palios aí ó maioria todas gerações é o mesmo cilindro que esse daqui ó esse daqui ó tá quebrado esse daqui é original ainda tá no carro que vinte quantos anos tem só dois mil e um vinte e vinte e três anos original da lance ainda da fiat aqui ó essa marca aqui ó e ele acabou zoando teve uma vez que tá quebrado aqui onde vai o computador eu coloquei um arame mas aí quebrou de vez agora que eu não consegui também encaixar essa pecinha aqui esqueci o nome dessa pecinha aqui e aí minha porcaria daí veio um do Mercado Livre veio um do Mercado Livre eu comprei foi cento e cento e oitenta reais barato até porque veio completinho vou mostrar para vocês e ele vem completinho ele vem com a chave o ruim é isso né pessoal é o seguinte ele vem completinho dá é possível passar o cilindro mestre do cilindro cilindro mestre cilindro de ignição a um miolo passar para cada assim como é que tira esse miolo você vira a chave até chegar aqui no nessa posição aqui ó deixa eu pegar a chave aqui e aí aperta esse pino aqui para dentro cadê a chave aí porque senão você vai ter que ficar carregando duas chaves entendeu aí ó uma mão só é fogo e vira aqui ó deixa eu virar aqui vira vira meia chave aqui aqui ó via vira aqui na pós-chave aqui né vira aqui no pós-chave aperta esse pininho aqui tira e aí eu coloquei a colocar daquele outro ali para mim ficar com uma chave só que a minha chave do da tranca das portas do porta-mala né que essa daqui só que aquele miolo tá estragado ele tá estragado né ó ele tá estragado aí você vira aqui aperta esse pino dá para colocar o miolo se o miolo tiver original é em perfeito estado né dá para utilizar só que aquele miolo tá tudo estragado do outro cilindro aí daí não ia dar e esse daqui é completinho vem com comutador 180 reais né dessa marca aqui ó se eu lembrar vou deixar o link para vocês aí auto parts bastante venda no mercado livre e aí tem um trava do guidão aqui ó quando você você o caramba com uma mão é fogo em quando você vira a chave aqui ó ele sobe né ela ele sobe e quando você esse aqui que faz a trava do guidão lá quando você tira a chave ele sobe esse aqui que trava o guidão então pra bem completinho como eu falei no computador que essa peça aqui né faz aqui a ligação do chicote do motor de arranque os pós-chave tudo tudo aqui né então como é que tira essa peça e coloca tira ali a velha que já tá tirada aqui do meu esse daqui que é o pior porque o parafuso é esse daqui ó sem cabeça é dois parafusos que vem aqui ó um lugar bem bem difícil aqui ó tá vendo os dois furos e aí que tá como é que tira essa peça porque esse por que que é sem cabeça porque se ti se um ladrão no caso for roubar aqui né tirar a trava a trava de volante se ele tirar ali a trava de volante não funciona mais por isso que é sem cabeça e como é que tira isso daqui no meu aqui foi fácil saiu facinho nem eu acreditei saiu com um alicate de de bico consegui tirar com alicate de bico aí no de vocês pode estar dura aí né pode estar difícil é que tem que fazer tem que dar um jeito tem que pegar um alicate de pressão ou fazer um cortinho aqui que é bem difícil né como é que vai fazer um cortinho aqui tudo o espaço reduzido aqui aí tem que dar um jeito com alicate de pressão eu creio que sai lá saiu com um alicate de bico o alicate de bico consegui tirar entendeu e aí para colocar o novo simples também o colocar o novo né tem essa missão de tirar o velho né que a que a cabeça ali do parafuso não tem parafuso sem cabeça né colocar o velho colocar o velho colocar o novo aqui aqui ó ele vai por fora por dentro ali não lembro ele encaixa aqui certinho acho que é por dentro ali vai por dentro e aí colocar o parafuso vou fazer essa missão aqui para vocês como uma mão só é difícil e aí ele funciona certinho pessoal tava vendo aqui ele encaixa ele encaixa aqui né muito simples de colocar é facinho de trocar aqui pessoal olha isso aqui é muito simples de trocar ele encaixa por dentro aqui né aqui ó tá vendo que ele encaixa aqui você coloca ele aqui na posição mesmo eu não vou colocar pessoal porque eu vou devolver esse daqui eu falei para vocês agora a pouco que eu vou devolver e aí vou colocar aqui no meu carro um start stop mas ele funciona normal você vai colocar depois você coloca o os dois conectores na posição aqui não tem como colocar errado porque aqui tem tem aqui ó é como se fosse um ter aqui o outro é normalzinho e aí ele funciona normal deixa eu mostrar para vocês aqui ó é porque eu vou devolver pessoal não quero ficar com duas chaves e para levar no chaveiro para fazer isso daqui vai ficar um vai ficar uma grana ó segura aqui pra mim janinha grava aqui ajuda papai o meu filho vai gravar aqui pra mim grava aqui janinha aqui ó aqui ó na chave tá vendo mostra a chave aqui tá mostrando a chave aí tá o cinegrafista mirim ó ó ó pô chave tira tira a mão tira a mão da câmera ó pô chave né pessoal pô chave e aí segura aqui pra mim isso grava aí ó pô chave e aí vou dar partida aqui ó normal mais uma vez tá novinho isso aqui é novinho funciona legalzinho ó aí ó mostra aqui jonas aí ó mas é que eu não quero ficar com mais duas mais uma chave no caso né sendo que sendo que eu já tenho ali eu vou colocar um start stop todo mundo está usando né tem aquele cara que tá tá deixando o uno dele mais atualizado ele colocou aí eu pego a minha chave original que vai ficar só para as portas né porque o alarme estragou aí eu pego e coloco chipzinho vou fazer um start stop mesmo né e é isso aí pessoal é isso aí vou ficar vou ficando por aqui aqui tá como que faz a troca né acho que deu para entender bem né eu nunca achei ali porque vai riscar aqui aí o pessoal até tentei encaixar ali já escopou aqui e aí como eu vou devolver né sabe como é que é mercado livre né e é isso aí então muito simples esse aqui é o cilindro com pretinho né do palio 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 todos palio é quase igual né palio palio g1 palio g2 palio g3 confiar bem completinho com comutador tudo aí se vocês quiser ficar com a ruim que vem com a chave né mas o cilindro como eu falei para vocês se o miolo tiver bom de vocês é só simplesmente trocar o miolo ficar com o miolo miolo com a mesma chave né dá para trocar normal normal isso daí dá para trocar normal isso aí deixa o like se vê no canal e até o próximo próximo vídeo aí a próxima dica para vocês